A CIDADE NO BRASIL 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 E não adianta você achar que Ah, eu dei só um pouquinho Ah, eu dei um real Dei dois reais Dei um brinquedo usado Não importa O importante é você doar Se doe Não precisa ser brinquedo Não precisa ser alimento Não precisa ser dinheiro Se você estiver aqui Ajudando e vendo o sorriso Dessa criança Isso já faz a diferença no mundo E é isso que eu acredito Obrigada por estar aqui Beijo no coração Espero que vocês curtam aí o evento Bom gente Eu estou aqui na quarta edição Do Vidiga na Social Muito feliz de fazer parte disso tudo Na verdade eu venho sempre prestigiar E também faço as minhas doações Faço a minha colaboração É um evento que o Thiago Martins Meu namorado A Roberta Rodrigues E toda a comunidade se envolve Para trazer presentes Para a criançada Cestas básicas Para as famílias Enfim Toda doação é bem-vinda E eu acho que esse projeto Tem que acontecer Não só aqui no Vidigal Mas em todas as comunidades Em todo o Brasil Todo no modo geral Nós temos tantas pessoas Carentes pelo mundo Quanto mais a gente fizer Pelo próximo melhor E não só no Natal Que a gente possa fazer isso O ano todo As crianças As famílias carentes Precisam de ajuda Nos 365 dias do ano É isso É um dia muito alegre Vai ter show Tem brinquedo Tem comida Tem várias atrações Vários artistas Passando por aqui hoje também E estou muito feliz Não demora Não demora E aí É isso Fico Olha isso aí! É isso aí! Chocó! Eu tô aqui na minha filha! Por aqui, ó! Por aqui, ó! Vai lá! Ela e tem a mão! A terra não se quer! Tá todo mundo ali, pra ver! Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, né? Vem aqui, ó! Vem aqui pegar, ó! Vem! Vem! Vem aqui, ó! Xeruzo! Xeruzo! Por favor! O local onde a gente tá trocando de roupa! Vamos secando! Vai lá, troca o pau! Nossa, mamãe da Alemanha! Se lembra daquela... Vem! É a visão! Vem! Tá a visão de andar! Vem, tá a visão de andar! Vem, tá a visão de andar! E a mamãe Noel chegou Estou aqui prontinha pra vocês Pra dar um presentinho Pra tirar fotos Pra gente se beijar muito Eu estou chegando A mamãe Noel está chegando Alô de noite Nossa mamãe Noel chegou Chegou de motocard Ela ficou esperando uma hora Que absurdo Da próxima vez você vem direto De motocard de casa Me mandaram uma van enorme A van do tamanho da rua Mas tudo bem, a gente se acertou Era um táxi que subiu, uma bateria Já houve uma pessoa de presentes Mas eu trouxe alguns Ainda tem alguns E eu quero agradecer Cadê minha amiga? Cadê minha Nora Master? Eu tenho duas palavras Hoje aqui, mas de verdade Vem, Nora Master A aniversário veio longe Roberta, gente Tudo que vocês... Não, eu queria agradecer a você Que esse pessoal merece Tudo que você tem feito Parabéns por ter chegado Até onde você chegou Parabéns da gente Teu prazer de contrassenar Essa é a Luciana A minha Nora de verdade Essa aqui é a minha Nora De coração da vida Uma amiga minha pra sempre Muito obrigada É honra de estar aqui Representando a Mamãe Noel Né, meu amorzinho Então, peraí Eu vou ver como é que é a distribuição Hein? Olha só Eu venho aqui Com todo o amor E essa mulher Pega e fala Cadê o Merlon? Eu vou te botar o Merlosão Né, gente? Você acha certo isso? Cadê o Merlon? Então vocês vão daqui Lá pro outro morro, meu amor Porque nesse ele não tá É hora de tirar foto Que se ganha presente É hora de tirar foto Que se ganha presente É hora de tirar foto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu ex-namorado, gente. E agora também o nosso Iraque. Ei, amorzinhos. Um beijinho de cada lado da vovó. Vocês moradores daqui, não são? Eu sou morador daqui? Nascido aqui ou não? Nascido aqui no Vidigal. Nasci. Onde que casinha? Mostra pra mim. Não entendi. Que casinha? Eu moro lá embaixo, lá no 14. Depois você vai mostrar o que é fofo. Eita, vou mostrar. E você, mora onde? Eu não, infelizmente não moro aqui não. Sou só um admirador e amigo de muita gente que mora aqui. Mas tô aqui sempre, sempre. Então aqui no nosso grupo falta a Roberta, que mora aqui, que é da nossa família da novela. E também o Tiaguinho. O Tiago... Gente, é uma amiga de muito tempo, que eu adoro. Ela me ama porque eu a adoro e a trato super bem. E ela acha estranho eu tratá-la bem. Pra vocês verem como as pessoas são antipáticas também, né, querido? Então, olha, um beijo enorme pra... Negueba, vem, meu amor. Olha a falange, vitória na guerra, gente. Essa aqui é a falange do bem. Vitória na paz. Então, olha só, Roberta, muito obrigada de me mandar essas pessoas novas que eu conheci na novela. Muito obrigada de mostrar aqui onde vocês moram. E obrigada a todo mundo daqui que me tratou super bem. Imagina se eles me tratam mal. Gente, eu tinha... Amor, eu sou tão vaidosa e tão cheia de mim, que eu sabia que eu ia chegar aqui e eu ia arrasar, né, Abner? Ai, me tiraram o Abner, gente. Me puseram o... Como é que chama? Zé Maria. Zé Maria. Mas, gente, o Zé Maria fica difícil de achar a boca do Zé Maria. O Abner vai voltar. O Abner vai voltar. Ah, bom, porque como o Abner não tem barba, fica mais fácil de beijar, né? Eu queria falar que não só é um prazer imenso, um amor imenso te ter aqui, mas como é bom falar pra você aqui, como você tá representando bem a cada senhora dessa, cada tia dessa, que dá o duro pra essa comunidade que tá vivendo essa alegria. E tudo isso tá sendo transmitido dentro do seu personagem. Essa raça da mulher da comunidade, aquele sorriso ali, é o seu personagem que tá transmitindo isso pro mundo. Então, eu sou muito grato, como toda essa comunidade, de ter uma pessoa do seu talento, da sua personalidade, representando esse lugar que pulsa, essa energia que só você tem. Obrigado por isso, Zé Maria. Eu falo tudo o que eu penso, mas eu sou do bem. Então, eu sou super natural e super pé no chão. Então, eu sou uma pessoa que batalha pelos meus direitos, falo mal dos políticos quando tem que falar, eles mandam eu calar a boca. Mas, enfim, eu acho que tudo que é bom tem que ser feito. A maior lição do Rio de Janeiro são as comunidades, porque vocês se segunam uns nos outros. Isso é a coisa mais maravilhosa. Porque nos outros condomínios, digamos, de pessoas mais abastadas, é um querendo ferrar com o outro. E aqui a comunidade que mora agarrada, eu conhecendo agora a macaca, né, que é... Já conhecia que eu já fui mamãe noel da Rocinha, desculpa, tá? Desci de helicóptero, nos áureos tempos, né? Desci de helicóptero. Mas, enfim, as casas, umas do lado das outras, mas isso tudo só une corações. Então, muito obrigada, Deus, 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 de ter me dado essa novela, esses novos amigos e essa comunidade do Vigigal e a Roberta, do meu coração, Rodrigues. Beijo.